As investigações iniciaram em razão de que uma vítima procurou a DNAV aqui de Guaraí, Torpentins, e relatou os fatos, né, que a unha estava sendo abusada pelo próprio tio. Então, as diligências foram tomadas e outras vítimas foram identificadas. Até o momento, três vítimas confirmadas, né, mas a gente acredita que podem ser muito mais, em razão de que, ao que chamou bastante atenção, nós encontramos nomes de vítimas e pretensas vítimas escritas no chão, na parede do quarto onde ele dormia. Então, isso chamou bastante atenção, mas, além disso, nós encontramos sobre aqueles nomes cabelos e espermas. Então, as investigações irão continuar para que a gente encontre, né, e descubra outras vítimas que a gente acredita que possa ter. E, em razão do sábado, nós se representamos pela prisão preventiva do estuprado, do suspeito, né, e na data de hoje, nós cumprimos essa prisão e se encontra ele à disposição do Poder Judiciário.